Davi, hoje estamos nos desastres dos monstros no Roblox! Sim, e aqui o nosso objetivo é só fugir dos monstros! É, não é bem só fugir, porque não tem só monstros e coisas do tipo, porque Davi, tem a ver também com desastres naturais! Sim, então é muito difícil! Sim, simplesmente a gente já tava aqui já no começo, passando por um, que era o ataque zumbi, o apocalipse zumbi! Davi já volta pro topo da casa, porque já vai começar o próximo! E esse é o Sonic, que é simplesmente o Sonic bizarro, dá só uma olhada! Esse aqui lembra até a primeira versão do Sonic e o rosto dele, porque é muito bizarro a cara dele! Olha pra isso aqui, velho, deixa eu até dar uma olhada aqui bem... É Sonic! Ah, olha isso, ele me matou, velho! Esse aqui é o Sonic, mas não tem nada a ver! É, olha, esse mapa simplesmente é bizarro demais! A cada momento já tá rolando um desastre novo relacionado a monstros ou desastres naturais, tudo isso! E olha, se você quer ver, eu e o Davi sobrevivendo esses desastres, não esquece! Deixa o gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho! E Davi, vem pro topo aqui da casa, vem pra Xaminé, porque pode ser Tsunami! Ih, não é Tsunami, é o Dog! Ah, esse aqui é aquele cachorro lá, que é o meme... Eita! Jogaram uma mesa no cachorro, ele saiu voando, você viu, Davi? Sim, eu vi, eu vou acertar o Dog! Calma, calma, eita! Olha, eu tô vendo, tem um cara que tem uma mesa e ele tava jogando ali, deixa eu ver, esse cara aqui que tem a mesa... Vamos ver se ele vai tentar jogar no Dog de novo, vamos lá... Ah, ele parou! Ih, calma! Davi, só de encostar no Dog, ele acaba com você, não sei se você percebeu! Ah, caraca! Olha, eu vou tentar me aproximar... Ah, ufa, sorte que ele saiu daqui! Só que, Davi, aqui, né, eu não falei, mas eu tô cheio de itens especiais! Eu, por exemplo, tenho essa garrafa, que se eu tomo, eu ganho velocidade! Eu tenho esse balão, que eu posso utilizar pra simplesmente pular alto e descer aqui, né, caindo com estilo! Eu tenho essa garrafa, que eu vou mostrar depois, e eu tenho uma casca de banana, que eu posso derrubar os outros! Sim, e agora, amor, acabar com o zumbi, olha só, Beto, eu tô acabando com o zumbi! Davi, esse não é o zumbi, esse é o troll, Davi! Esse aí simplesmente é o troll... Ih, calma, você acabou com o troll! Uhul! Mas calma, não encosta nele, ele ainda vai te dar dano! Mas eu acabei com ele, então isso já é bom! É, calma, eu quase morri, velho! É, realmente, foi ótimo! Só que, Davi, acho que chegou a hora de eu testar esse incrível item aqui, né, simplesmente... Eu tenho essa latinha que parece de refrigerante e tal, mas se eu tomo, olha o que acontece! O quê? Deixa eu ver! Simplesmente vai tudo ficar bizarro! Aparece o Shrek, aparece um óculos ali, fica tudo piscando! É bizarro demais, meu Deus! O que tá acontecendo? O tanque tinha atacado a gente, aquele tanque ali! Nossa, ele tinha se destruído o tanque, graças a Deus! Meu Deus, calma, o tanque agora é um desastre de um tanque que atira nos outros! Eu tô falando, o mapa é um desastre atrás do outro e mais bizarro que o outro! Porque, simplesmente, de troll, né, que era o troll, simplesmente... Vamos pra um tanque de guerra que ataca os outros! É, melhor a gente correr, Beto! Porque talvez apareça um desastre nada a ver aqui embaixo, gente! É, e olha, já vai começar, hein! 2, 1, já vai começar! E agora são os noobs! Ah, lidar com noobs é fácil! Na real, não! Tem... tem dois noobs aqui no telhado! Tomem isso! Ah, eu não acredito! Davi, eu acho que eu sou pior que um noob! Quem é que eu vim com a sua morte, senhor Beto? Ah, não tá! Pera, você morreu também? Eu morri! Eu não acredito, Davi! Somos piores que noobs! Eu não acredito! Não pode ser verdade! E Beto, você quer pegar o Westling? Olha, eu acho que não é necessário não, Davi! Porque eu não vou conseguir atacar ninguém! Mas, sério, ninguém sobreviveu ao ataque dos noobs! Então, se a gente é pior que um noob, o que a gente é, velho? Eu não sei, mas eu não sou pior que um noob, sabe por quê? Ah, por quê? Porque quando eu morri, eu joguei o meu Westling fora pra eu conseguir! Quando eu voltar a vida aqui, né? Quando eu despawnar, eu vou pegar ele de novo! É, mas calma, você conseguiu recuperá-lo? Sim, eu consegui! E agora eu posso atacar os monstros! Calma, e o tanque aqui, Davi, de guerra, foi destruído, tu viu? Mas ele voltou aqui, eu não acredito! Ele tinha sido destruído! Ele é um tanque alien ainda! Ele é um tanque alien! E ele me destruiu! Ah, corre, Beto! Ah, droga! Eu morri, um tiro dele acaba comigo, tá? Na próxima vez eu vou tomar mais cuidado! É que eu fui me aproximar também de um tanque de guerra, que ainda é um alien! E, meu Deus, é de novo ele! O que tá acontecendo? Agora é toda hora... E, Davi, você, pelo jeito, não sobreviveu, hein, amigão! Viu você desaparecendo! E eu joguei o meu Westling de novo! É, mas então agora eu vou pegar o Westling! Tá bom, se você quiser pegar, você pode pegar! Beto, vem cá! Peguei o Westling! Agora eu vou pro telhado da casa! Deixa eu sair, eu vou tomar esse aqui simplesmente que me dá velocidade! Vai, vai, vai! Eu não tô conseguindo tomar mais, eu preciso ficar com velocidade! Ih, calma, eu vou tentar usar o Westling lá no tanque! Fica com velocidade aí, Beto! Ah, conseguimos sobreviver! Sim, e calma, tem um cara aqui, eu já sei! Eu vou acabar com ele só utilizando o Westling! Cara, o Westling é bom demais! Mas calma aí, tem um cara com touca de Natal aqui, eu acho que ele já tá preparado! Eita, o que é isso? São robôs! Corre, Beto! Calma, eu tenho os Westling! Eu tenho esses Westling! Calma, deixa eu ficar no topo! Agora, ah, não! Eu morri do nada, eu tava no topo e os robôs me atacaram! Eles conseguem atacar de longe? Eu não sei, você não dropou o Westling! É, Davi, é que eu não sabia que eu ia morrer! É, mas você podia dropar o Westling enquanto você estava morto! É, só que... Olha só, deixei uma casca de banana pra eles caírem e deu certo ou não? Eu achei não! É, calma, tem uma casca de banana aqui, deixa eu ver... Eita! Olha pra mim, Davi! Caralho! Olha pra isso, velho! O que tá acontecendo? Deixa eu tentar fazer isso... Nossa! Meu Deus, e eu morri! Eu morri ainda, velho! É que tem uma paredona aqui! É, agora que eu vi tampou tudo! Sério, o que aconteceu? Simplesmente a gravidade resolveu deixar de existir! Sério, isso aí rolando com o meu balão! Isso foi muito engraçado, né? Todo dia que acontece isso no Roblox! É, isso aí! Eu também vou tentar fazer isso de novo! Olha, eu sei como dá pra tentar fazer! Deixa uma casca de banana no telhado da casa e escorrega tentando sair dele pra cair fora! Aí eu acho que isso vai acontecer! Mas tem que tá segurando o balão também! Então deixa eu fazer isso também! Vai, eu vou tentar! Vamos tentar recriar isso! Mas lembre-se, vai chegar mais desastres! Ih, agora tem que se abaixar! Vai, 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 vai! Fica embaixo! Ufa! Sobrevivi dessa vez! Ih, você perdeu! Eu perdi! Não! Você tem que prestar atenção no que vai aparecer, Davi! Apareceu o Guedal, já falei! Agora tem que se abaixar, velho! Porque na última já foi isso e eu perdi, né? Então agora vai ser mais tranquilo, já que eu sobrevivi! É! Tomara que apareça agora o East Link de novo! Ou aquela arma lá que acaba de... Tipo, aquela lá que atira azul, que acaba de uma vez, uma pessoa! Ah, uma arma laser, né? Simplesmente aqui, né? Tem o desastre que vem armas lasers pra você combater seus próprios amigos de sobrevivência aqui no Roblox, mas é muito louco porque depois dá pra utilizar contra monstros aquela arma! Ah, não! O desastre dos robôs! Eita, Davi! Não deu muito certo, não! O que eu fui tentar fazer? Ah, eu vi você caindo, rolando aí! Eu capotei várias vezes, mas olha, fica no telhado, parece que aqui tá sem robôs! Olha, vou te mostrar, deixa a casca de banana no chão, pega o balão e escorrega nela! Eu escorreguei cá, mas deixa eu escorregar de novo! Olha, eu acho que vai ser impossível recriar igualzinho, porque é sério, foi muito perfeito! Eu acho que é impossível refazer... Eita, o que é isso? Davi, eu virei um feed spinner! Eu tô atacando até a banana no mesmo lugar! Eita, eu consegui também fazer um feed spinner! Mas agora vamos lá! Ah, velho, eu não consegui, eu queria muito refazer isso de novo! Só que, olha só, é sério, agora tá repetindo demais o ataque do tanque de novo! E ele se explodiu, o tanque se explodiu, Davi! Eu não acredito! O tanque, ele não sabe jogar, podemos dizer! É, mas olha, Davi, olha o que aconteceu comigo aqui, Davi! Socorro! Eita, o tanque vai se explodir de novo! Olha, Davi, eu já entendi como funciona, olha! A gente coloca a casca de banana, pega o balão, escorrega e depois não pode mais se mexer! Tem que só deixar! Olha pra mim aqui, Davi, tô deitadão! Ah, pera, o tanque não vai... O que você fez? Olha só pra mim! Davi, eu quero ver se você consegue fazer isso aqui no Roblox! Ih, eu consigo! Eu consigo, quer ver? É, acho que não ficou igual não, hein? E calma, o que que é agora? São zumbis! Ah, não! Calma, pera, coitado, Beto! É, eu só tava deitado lá tirando meu cochilo e o zumbi me acorda, velho! Eu não acredito! Ah, zumbi, safado! Olha, calma, eu já sei, eu vou voltar pro telhado e vou tentar fazer isso de novo! Sério, o ataque dos zumbis é um dos piores, porque surge zumbi em todo lugar! Mas eu acho que o ataque do noob ainda é pior, porque perdemos no ataque do noob, mas também perdido do zumbi, então... Calma, Davi! O que foi? Eu consegui fazer um zumbi escorregar na casca de banana, sério, foi muito engraçado! Ele ficou todo loucão! Como que você fez isso? Eu deixei a casca de banana e ele foi em cima, né? Foi tentar me buscar e não deu muito certo, não! E agora é a nave alienígena! Simplesmente é um disco voador aqui! É, vamos lá! Ah, socorro! Calma, eu vou tentar deixar uma casca de banana, vai que o disco voador escorrega! Eu não, disco voador! Ele me socorreu, socorro! Não, e ele tá vindo aqui me buscar! Sai daqui, velho! Como que eu posso acabar com o disco voador? É, eu não tenho nada, então simplesmente eu só vou ter que esperar ele ficar pegando todas as pessoas e eu sobrevivi! Já você, Davi? Pelo jeito as coisas não foram boas pra você, hein? É, Beto! Só que eu acho que eu tô me sentindo meio estranho, sabe? Depois de ser sugado pelaquela nave, aquele disco voador? O quê? O que tá acontecendo com você? E calma, são robôs agora, é sério! Eu vou deixar uma casca de banana pra trolar o robô! Então vai lá, Beto! Nossa, eu acho que eu tô com uma dor de barriga, eu não sei o que é! Eita, Davi, você por acaso usou o banheiro hoje? Eu acho que não! Então eu acho que era isso mesmo! Ah, então só pode ser isso! Mas calma, olha, deixei a casca de banana, vamos ver se o robô vai escorregar na casca de banana! Vem, 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 robô! Vem aqui, vem aqui! Eu quero ver se você tem coragem! Ah, não! Tá vindo mais! Corrindo nada, eu tava voando ainda! Ah, não acredito não, velho! Eu perdi no finalzinho! Mas, Davi, o que aconteceu com você, Davi? Davi, o que é isso? Eu virei um pole! E calma, rolou a explosão nuclear aí! Eu acho que isso é impossível de sobreviver, né? Mas, Davi, o que é isso? Cadê você, Davi? Meu Deus, você se tornou um alienígena! Sim, terráqueo! E você virá! Porque os terráqueos são miseráveis! É, melhor... Não, na verdade, não! Eita, calma, eu não fiz nada, cara! Por favor, me deixe em paz, senhor alien! Eu vou acabar com você! Usando o meu nome espacial! Olha, eu vou tentar me comunicar com você! Vai, calma, olha! Vê se você entende! Casa, telefone, telefone, casa, telefone... Ah, eu entendi! Então tá tudo bem! Pera, é você que tem que se comunicar sim! E agora, ferrou! É o pé grande! Mas tá mais pra um touro isso aí, velho! Olha pra isso! É, olha só isso! Epa, eu vou ter ação da vida normal, mas eu sou um alien! Eita, pera! Você é um alien ou da vida normal? Olha, sai de perto de mim! Vai que, sei lá, velho, eu pego um... Sei lá, um problema alienígena! Você tem, sei lá, alguma doença, assim, coisa do tipo alienígena? Eu não tenho! Eu só tenho! É! É, nada! Na verdade, eu acho que os aliens, eles são mais seguros que até eu mesmo! Porque eu fico uma semana sem tomar banho e a coisa fica feia! É isso aí! Mas, agora, deixa eu ver... Cinco segundos já vai começar o próximo! Velho, se você se tornou um alien, eu não quero nem ver se o pé grande me atacasse! Eu ia virar o quê? O pé pequeno? Eu acho que sim! Opa! Calma! Davi! Rápido! Pega, pega, pega! Corre, corre, corre! Pega, pega, pega! Antes que alguém pegue no seu lugar! Eu já peguei! Já peguei! São armas de paintball! Olha, eu vou subir em um lugar aqui alto, né? Claro! Deixa eu ficar aqui e agora eu vou tentar acertar o pessoal! Simplesmente, arma de paintball é muito boa! Porque vai borrando a tela da pessoa e você ainda vai acabando com a vida dela, né? Então é perfeito! Atire-me pra eu ver! Calma! Cadê você, Davi? Vem cá! Toma! Olha só, tá vendo? Nossa! É muito louco! Agora deixa eu ver, deixa eu atirar em você pra você ver! Tá, atire-me, vai, vai, vai! Vou deixar, eu ia te matar, só que ia ser muito mancada com um alien, né? Olha, eu vou até deixar uma casca de banana, senhor alien! Dá só uma olhada nisso aqui! Meu Deus, o que é isso? Ah, você vai ver! Você está usando uma arma contra mim! É a melhor invenção dos terráqueos, a casca de banana! Ah, vou puxar aqui a minha super arma da minha mão invisível! Eita! Davi, eu caí do telhado! Essa aí é minha super arma! Ah, então toma aqui minha super arma! Toma, sai daqui, seu alien feio! Eu não te chamei pra terra, não! Ah, mas então você vai ver! Toma! Pera! Davi, você tá voltando ao normal! Davi, por favor, volte ao normal! Porque temos que sobreviver a esses desastres! Sai do corpo! Isso! Eu acabei com o Davi alien, mas ele era o Davi ou era um alien? Eu não sei! E agora caíram as armas lasers! Davi, você tá vivo! Eu voltei, Beto! E pega as armas lasers aí pra mim! E depois você dropa pra mim, beleza? Eu não vou dropar nada! Vai ser tudo minha! Ah, não! Cara, essas armas lasers! Tá, olha, eu prometo que eu te entrego, mas você vai ter que vir aqui no telhado que eu vou te entregar daí a arma laser! Ah, tá bom, beleza! Vem cá, vem cá no telhado, você vai vir! Daqui a alguns segundos você já vem no telhado e eu te entrego a arma laser! Olha, você não me trola, hein! Eu não vou te trollar, não! Você é um humano agora, pra que que eu vou trollar um humano? É, boa pergunta... Não, boa ideia, na verdade! Olha, vem cá então que eu vou te jogar... Ah, eu vou até te jogar a arma de paintball porque eu vou te falar, eu achei ela meio ruim até pra falar a verdade! E calma, agora o tubarão! Vou tentar atirar no tubarão! Vai, eu tô atirando no tubarão, Beto! Vai, eu tô atirando no tubarão, mas não tá resolvendo não, Davi! O tubarão continua de boa, intacto, sem acontecer nada! E você vai morrer, Davi! Ah, não! Eu quero ver a arma! Olha, calma, fica tranquilo! Pega aqui a sua arma, eu vou te jogar agora! Fica parado, pega aqui! Ah, joia! Eu não quero não, eu não quero não! Toma, pega a sua arma! Safado! Sai! Sai daqui! Sai daqui! Olha, eu vou ter que te trollar, eu vou ter que jogar a casca de banana! Tá bom, pega aí, Davi, agora é sério, eu vou te jogar! Pera, eu não consigo! Não, eu acho que é só quando você morrer! É, eu acho que é só quando você morrer! É, não!